Você já se deu conta? Max Verstappen pode ser campeão mundial 2021 já na próxima corrida em Jeddah, penúltima corrida do campeonato. Claro que as combinações precisam acontecer, não é algo tão fácil, mas é perfeitamente possível. Vem comigo conhecer então essas possibilidades aqui em mais um vídeo do canal Esporte Total Momentos Emocionantes. Deixa o like já, se você gosta do nosso conteúdo, não se esqueça da inscrição e do sino ativado. Aqui tem notícias da Fórmula 1 e demais esportes que abrangemos aqui no canal todo dia para você. O GP da Arábia Saudita lá em Jeddah será a primeira oportunidade para Max Verstappen garantir o título da temporada da Fórmula 1. Embora não seja fácil após a segunda vitória consecutiva do Lewis Hamilton, dessa vez no Qatar, que cortou a diferença entre eles para apenas oito pontos a favor do piloto da Red Bull. Além do Verstappen poder ser campeão, o campeonato pode ficar empatado também nesta próxima corrida em Jeddah. Realmente é algo sensacional que a Fórmula 1 2021 está nos proporcionando. Bom, no entanto, com essa vantagem, o holandês tem a chance de confirmar o campeonato na corrida de 5 de dezembro, desde que saia com a cifra mágica de 26 pontos a seu favor. Ou seja, precisa somar pelo menos 18 pontos e torcer que o heptacampeão tenha um dia ruim e seu resultado seja mínimo. Para chegar a esse valor não há muitas opções e o atual líder da temporada deve terminar pelo menos em segundo lugar, posição que oferece 18 pontos de recompensa ou vencer para levar os 25 correspondentes. Pegar o ponto extra da volta mais rápida da corrida seria muito benéfico. Isso falamos em várias transmissões de corridas aqui no canal, esse ponto extra pode definir um campeonato e ainda mais nesse momento em que a pontuação tende a ficar bem próxima. Já está próxima, mas pode, como eu disse, inclusive empatar a competição. E aí, sem dúvida, os pontos extra que foram conseguidos no decorrer do campeonato, agora se vê a diferença, se vê a importância desse ponto extra. Bom, resumindo, o número mágico de que Verstappen precisa é atingir 376,5 ou 377,5 pontos se ele receber o bônus. A partir daí, teria que esperar por uma série de combinações para obter uma diferença de 26 tentos. Obviamente, uma vitória do Hamilton em Jeddah arruinaria qualquer opção. Se ele marcar a volta mais rápida e Verstappen terminar em segundo, empataria então o placar para a corrida final. Já imaginou essa possibilidade? Caso o britânico leve todos os pontos na nova pista e o holandês termine em terceiro, a Mercedes chegaria a Abu Dhabi com vantagem numérica. Em seguida, vamos deixar aqui para você então as possibilidades matemáticas que favoreceriam o holandês para garantir o troféu na Arábia Saudita. É importante destacar que, embora estes relatos contemplem a possibilidade de empate por pontos no final da temporada, o piloto da Red Bull seria beneficiado pelo número de vitórias na temporada, onde, por enquanto, supera o rival nove contra sete. Esse é o principal critério de desempate à questão das vitórias e o Max tem mais do que o Lewis Hamilton. Vamos então à matemática detalhada. Olha só o que Verstappen precisa. Primeiro, tenho quatro possibilidades aqui. Verstappen vencer o GP da Arábia Saudita sem o ponto adicional. Ele alcançaria, então, 376 pontos e meio. E como o Hamilton deve terminar, Hamilton em sétimo ou abaixo, mesmo com a volta mais rápida, alcançaria um máximo de 350 pontos e cinco pontos. Aí, Verstappen seria campeão. Segunda possibilidade. Se Verstappen vencer o GP da Arábia Saudita com o ponto adicional, alcançaria 377 pontos e cinco. E Hamilton, chegando em sexto ou abaixo, sem a volta mais rápida, alcançaria um máximo de 351,5 pontos. Terceira opção. Se Verstappen terminar em segundo no GP da Arábia Saudita sem o ponto adicional, chegaria a 369,5 pontos. Hamilton fora da zona de pontuação, o que o manteria com 343,5 pontos. E a quarta e última opção. Se Verstappen terminar em segundo no GP da Arábia Saudita, com o ponto adicional, chegaria a 370,5 pontos. E o Hamilton, chegando em décimo ou abaixo, sem a volta mais rápida, alcançaria 344,5 pontos. Tá, então, as quatro possibilidades. E em todas elas, Verstappen precisa ou vencer ou chegar em segundo. Mas isso não basta. Precisa ainda que Hamilton fique nessas posições que eu citei. São quatro probabilidades pra você. Legal, né? Bota mais emoção nesta corrida que pode ter o Verstappen campeão, mas também pode ter a disputa empatada ou até uma reviravolta de Hamilton para cima do Verstappen. Dependendo, claro, do que acontecer com ambos. Tá aí, chegou até aqui. Então, gostou, né? Deixa o like e fiquemos todos atentos à penúltima prova do campeonato. Que bacana. Será imperdível também, com certeza. Lembrando que a Mercedes inverteu a situação de favoritismo. Me parece que a Mercedes vem com mais probabilidade, com mais expectativa de título. Mas quando chega nas últimas provas, a emoção começa a afunilar e realmente tudo pode acontecer. Verstappen pode ser, então, campeão no GP da Arábia Saudita. Você conferiu aqui a matemática do título. Se inscreva-se no sininho. Clique em todas as notificações, assim você não perde nada. O holandês tem a possibilidade de garantir o campeonato, mesmo com um segundo lugar no GP da Arábia Saudita.